Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma decisão muito importante que eu tomei para o canal Eu estava pensando realmente em investir em um Playstation 5 ou um Xbox Series S ou até mesmo Série X Porém, parei um pouco para pensar, refletir e alguns comentários que eu andei lendo aqui no meu canal Me fez optar por esta decisão, por isso que é muito importante você aí do outro lado Dividir também as suas experiências e compartilhar suas ideias e opiniões aqui no canal Às vezes não ajuda só a minha pessoa, mas ajuda outras pessoas também que tem várias dúvidas neste mesmo aspecto e requisito Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir o seu super apoio Se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like Isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui no canal no YouTube Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo Bom, eu estava pensando realmente em investir em um Playstation 5 aqui para o canal Até mesmo para trazer conteúdos, fazer unbox, análise e sempre tem coisas boas para estar falando de consoles de nova geração Ou se não investisse no Playstation 5 agora, eu iria investir pelo menos no Xbox Series S Que está aí na casa entre R$ 2.400 e R$ 2.600 Dependendo da promoção, você paga até R$ 2.200 nesse console É claro, dependendo da promoção nos sites Mas o que eu pensei? Eu tenho um PC Game aqui, onde eu faço os meus trabalhos, edito meus vídeos, trago conteúdo E o meu PC Game, diga-se de passagem, ele é um PC razoável e modesto Eu consigo jogar todos os jogos da atualidade do alto para baixo Eu não consigo jogar no Ultra E o que me atrapalha nesse PC, na realidade, é na hora de fazer live Fazer live e jogar ao mesmo tempo Porque o jogo precisa de memória RAM Tanto do computador, quanto memória RAM da placa de vídeo E ele também consome uma boa parte do processador E para quem não sabe, na hora de você fazer live A live também necessita uma boa parte do processador Para processar ali os arquivos para enviar para o YouTube Então nesse quesito, o meu PC Game está muito defasado Mas só, como eu falei para vocês, ele é um PC modesto E eu consigo, se eu for vender as peças dele Na casa de uns R$4.000 a R$4.500 eu consigo neste PC Desmontando ele e vendendo as peças Ou até mesmo vendendo ele completo do jeito que está Vamos supor R$4.000 mais R$5.000 do Playstation 5 Já dá R$9.000 Com R$9.000 eu consigo montar um PC super top Com uma placa de vídeo top Onde eu vou poder estar rodando Ray Trace Vou poder estar jogando jogos acima dos 60 FPS Com qualidade de gráficas incríveis E vamos lá O que te influencia na realidade A comprar um console? Playstation 5 O que influencia são os jogos exclusivos E atualmente, uma boa parte dos jogos exclusivos De Playstation 5 Vai ser lançado também para Playstation 4 Como God of War Ragnarok Gran Turismo Horizon São jogos que vão sair para Playstation 5 E também para Playstation 4 Ou seja, estou satisfeito de jogos exclusivos No Playstation Sem contar os jogos que eu já tenho aqui Para Playstation 4 PC Game Ele é muito mais avançado do que qualquer console Sem contar que você tem a possibilidade De estar fazendo upgrade Você pode estar colocando mais memória Pode trocar o processador melhor Pode trocar uma placa de vídeo melhor Mas com esse valor em torno de R$9.000 a R$10.000 Você consegue sim estar comprando Montando um PC Game muito bom Muito bom, muito bom mesmo É claro que não é o top, top, top Porque você sabe que para montar o PC O infinito é o além nos gastos Então eu resolvi pensar nisso Vou vender aqui o meu PC Game E vou pegar esse dinheiro Vou dar de entrada nas peças E vou pegar o cartão também É claro que eu não ia comprar o Playstation 5 à vista E vou parcelar o resto E vou ficar com o PC Não só para jogar Já que a maioria dos jogos Saem multiplataforma Xbox, PC e Playstation 5 Não só para jogar Mas vai me ajudar muito também A fazer live stream A editar o vídeo com mais qualidade Podendo evoluir o canal Levando conteúdos até em 4K Para vocês estarem assistindo Ou seja, é um investimento melhor do que o console Sem contar que ao passar dos anos Os consoles vão cair de preço sim É claro que não esse ano Não o ano que vem Mas a tendência é eles baixar o preço sim Aí hoje eu vou estar com o meu PC tranquilo E quando baixar o preço Eu posso pensar em estar comprando Um console de nova geração Mas e aí? O que vocês acham da ideia? É legal? É bacana? Deixa aqui embaixo nos comentários Compartilhe suas opiniões É sempre bom a gente dividir experiências Bom, eu sou o New Games Vou ficando por aqui E aguardo você no próximo vídeo Fiquem todos com Deus Até a próxima e valeu!